Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Se você gosta de perfumaria, se inscreve aqui embaixo. Hoje eu vou fazer, gente, um comentário a respeito do perfume novo da Eudora, que é o Magnifique Audaz. Sim, é um flanque aí da marca. Eu fiz já a resenha, gente, do Magnifique tradicional. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, tá? E vou mostrar pra vocês esse daqui. Ele é, vem na caixinha igual, né? Vem assim, olha, a caixinha dele. Ele vem assim como um botão de rosas, né? E é igualzinho, gente, só muda a cor. É um frasco, assim, muito bonito, né? Um frasco que dá a impressão, de uma rosa, né? Olha, eles só mudam a cor. Olha. Aqui, né? A tampinha, a tampinha é vazada. Tem aqui o Ed Eudora, né? Gente, esse perfume aqui é totalmente diferente do tradicional, né? Esse aqui não tem nada a ver com esse, gente. Esse aqui, ele é um perfume bem doce. Tá aqui. Muito bom. Ele é um perfume doce, gente. Ele tem fios de açúcar na abertura, sabe? Ele tem, sim, a magnolia, ele é um rosa, mas ele é bem doce. Ele tem um toque de pimenta preta, um perfume bem gostoso. Assim, não vai agradar todo mundo, porque ele chega a ser, assim, ele é bem doce, sabe? Pegada doce, chama atenção. Só quem gosta de perfume mais forte, que gosta desse aqui. Eu amo, né, gente? E o Magnifique Audaz, gente, foi assim, eu comprei no escuro, comprei no Blight, sabe? E já quando eu abri, assim, o perfume já gostei, porque eu achei super diferente. Vou borrifar aqui pra vocês verem, tá? Borrifador. Olha lá. Bem potente. Gente, quando eu borrifei esse perfume, a minha sensação foi de luz, sabe assim? De uma coisa, de um dia ensolarado, de muitas rosas brancas. Ele é um floral, né? Um floral amarelo, né? Com muitas rosas brancas. E ele é, gente, especiado. Ele é um floral amadeirado, especiado. Ele é um eau de parfum. Ele tem uma concentração muito boa. Vou falar pra vocês as notas dele, entendeu? Porque são, assim, preciosidades. Eu senti, assim, um perfume diferente. Um perfume que pode ser comparado ao importado, sim, gente. Que ele é um perfume muito bem elaborado pela Eudora, tá? Ele abre com mandarina e tem magnólia e tem pêssego na abertura dele, tá bom? No coração tem o ylang-ylang de Madagascar, que dá um toque, assim, esse floral amarelo vem desse ylang-ylang, tá? Tem o jasmin, tem rosa turca e tem canela. Canela que você sente bem, sabe? Bem lá, rente, assim, a pele, entendeu? Não é uma canela que você vai identificar de cara, entendeu? E na base, quando assenta esse perfume, gente, é um perfume que gruda muito, gruda muito mesmo. Ele tem notas balsâmicas, tem ambroxan, ele tem ládono, tem vetivé, tem segredo eudora, que é o quê? Jasmin egípcio. Tem fava tonka, tem baunilha, tem patchouli, musco e almisca, na base dele. Gente, esse perfume aqui, ele exalou mais de duas horas na minha pele. Ele exalou muito, ele projeta bastante, então você tem que colocar poucas borrifadas se você não quiser chamar atenção. E fixou, gente, o dia todo, entendeu? Fixou, assim, de sete da manhã que eu coloquei até, sabe, quando eu cheguei pra tomar banho, em casa ainda tava. Ele fixa muito. É uma bombinha, assim, sabe? Uma bomba floral e diferenciada. Então, assim, gente, esse perfume, ele me agradou bastante. Gente, ele realmente é uma coisa, assim, bem diferente do outro, né, do irmãozinho dele, mais velho. Esse aqui foi lançado em 2021, esse foi lançado agora, em 2023. E amei, gente, simplesmente um perfume, assim, que vale cada centavo. Eu, mais barato, porque eu comprei, né, gente, na Shopee, né, gente? Se vocês quiserem saber os detalhes, por quanto eu comprei, como foi, vocês me perguntem no Instagram, me sigam lá, porque aí a gente conversa melhor, tá bom? Então, mas esse perfume é muito, muito bacana, muito cheguei, muito poderosa. Você se sente muito poderosa, você se sente ousada, é um perfume que tem um toque, assim, um pouco animalesco, sim, gente. Você chama a atenção de uma maneira diferente com esse perfume aqui, tá bom? Então, Magnifique Audaz da Eudora, nota 10. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado desse meu comentário, né, dessa minha opinião sobre esse perfume. E espero que vocês se inscrevam aqui no canal e compartilhem. Beijo pra vocês, até a próxima. Tchau.